Vamos embora. Não, mesmo se fôssemos embora, o Fred poderia nos alcançar. Todos nós sabemos sobre ele, todos temos medo dele. Foi o nosso medo que deu essa força a ele. Estamos marcados agora. Cara, esquece esse palhaço. Sabe, que tipo de idiota vem atrás de você nos seus sonhos, afinal? Agora aquele grandalhão que tava lá no campo de milho, tudo bem. Daquele a gente deve ter medo. O que era aquilo, afinal? O nome dele era Jason Voorhees. Ah, mas que droga. Como sabia da gente? Bom, nada pessoal, mas o carro do Scooby lá fora não é muito discreto. E nunca deixem a porta aberta. Ótimo, agora a gente tá ferrado mesmo. Não, vocês não estão. Eu estou aqui pra ajudá-los. Este Jason Voorhees supostamente se afogou num acampamento em Crystal Lake em 1957, quando tinha 11 anos. Os monitores não estavam cuidando dele. Depois cometeram o erro de matar a sua mãe. A lenda diz que... Esse Jason fica saindo do túmulo pra punir quem quer que volte ao acampamento. Acho que estamos lidando com um imitador. Não. Não, não. Ele não é um imitador. Eu vi o que ele fez. Ele é o verdadeiro Jason. Isso é impossível. O Jason está morto. Ah, é. É melhor você começar a pensar um pouco mais longe, cara. Porque alguém aqui tá quebrando realmente as regras da realidade, tá bom? Isso até que faz sentido. Sabe se... O Fred trouxe o Jason de volta, porque ele mesmo tava fraco demais pra vir atrás de nós. Então, ele usou o Jason. Ele sabia que íamos pensar que foi ele e estaríamos espalhando medo de novo. E agora isso tá funcionando. É como se ele não pudesse deter o Jason. Espera um pouquinho. O Fred morreu queimado, o Jason morreu afogado. Como é que a gente vai poder usar isso? Eu acho melhor nos concentrar no Jason primeiro. Mas eu pensei que a gente tinha decidido que o Fred era quem tava dando as ordens. Então, não é melhor ir atrás dele primeiro? Não sei. Talvez o que a gente deva fazer é uma oferta de sacrifício ao Fred. É, isso mesmo. Como um virgem, né? Alguém puro. Nem olhem pra mim. Mesmo que me pagassem, isso não me interessa. Ah, vai. Olha, todo mundo sabe quem é a verdadeira virgem aqui. Quem é? Ah, vai, Laurie. Eu sei que você nunca fez nada com o Will. Por que ele ia querer? Se ele pode transar com alguém tipo Will? Vamos amarrá-la. Não se preocupe, anjo. Você ainda tem a mim. Vamos, dê um beijo no papai. Seus olhos dizem não, não. Mas a minha boca diz sim, sim. Lori, você está bem? Você adormeceu. Nossa. Ai, droga. Calma, calma. Oh, meu Deus, eu tirei isso do meu sonho. Tá, mas como isso é possível? Tudo é possível. Nossa, será que você não entende? Ai, droga. Dois assassinos. Não estamos a salvo, nem acordados, nem dormindo. Não, é o sono que está matando a gente. Mas os nossos sonhos. Em Weston, o Mark e eu nunca tínhamos sonhos. Vocês tomavam alguma droga? É, uma coisa chamada hipnocio. E nunca nos disseram pro que era, mas todos lá estavam tomando. E aí